Chega de frizz, cabelo liso, perfeito, definido, maravilhoso, sem precisar fazer progressiva, exatamente, eu tô falando de uma linha disciplinante, que é tratamento, então não tem nada de química, nada, nada, pode usar, mulheres gestantes ou amamentando podem usar sem problema nenhum, porque isso aqui nem passa perto de ser uma química ou de um alisamento. Isso aqui é a linha Lee System da Aneto, é uma linha de tratamento disciplinante, tá? Essa linha, ela é uma linha que vai disciplinar o seu cabelo. Como que eu uso essa linha? Shampoo, duas vezes no couro cabeludo, enxagou máscara meio e ponta, tira o excesso da água antes de aplicar a máscara, deixa agir de 3 a 5 minutinhos, enxágua, saiu do banho, pulo do gato. Spray, termal antifreeze, umas 5, 6 borrifadas aí, dependendo do comprimento e a quantidade do seu cabelo. Desembaraça, seca o cabelo com secador 80% e finaliza com uma escova rotativa. Vantagens! É uma linha disciplinante, vai disciplinar seu cabelo, vai facilitar a escovação e a escova vai durar por muito mais tempo, porque é uma linha hidrofóbica, então o cabelo vai absorver menos umidade do tempo, do ambiente. Aonde é que eu encontro essa linha maravilhosa Lee System? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui embaixo, link, cupom de desconto, ou na minha bio também tem um link, clicou, já vai abrir lá, já vai aparecer o site da Aneto, cupom de desconto, não tem rosco, vai fazer progressiva, selagem, botox, fiz um escambau só pra tirar frizz, ah, meu cabelo ele não tem forma, vou fazer alisamento, vai jogar dinheiro no lixo e acabar com o seu cabelo. Aqui nós estamos falando de uma linha disciplinante que vai deixar esse cabelo perfeito.